O que é esse? Mas não passa as vozes pra eles se formam lá. Eu vou encerrar mas não dá. Mas o... Aprobe aí mas é aqui. Só o... o Hangout Jazz. Vai ter que acertar. Tá? Só acho que quando você passa assim de boa vai ter que acertar. Não, eu quero ver as microfone estão no... Acerrar o quê? A voz não, pô... O que vai sair? Tá... Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.